Morte nas estradas é outra pauta também que tá sempre aqui, né? É impressionante. Um homem de 44 anos morreu e uma mulher de 42 ficou gravemente ferida depois que um caminhão carregado com minério tombou e bateu em um barranco. O acidente foi registrado na MGC 259. Essa estrada é perigosa, tá, fi? Essa é perigosa. Essa mesmo que a gente passa aqui, vai pra Goiabau, pra subir ali pra Virginópolis, sai aqui, passa no Pontal, Santantão do Porto. Santantão do Porto agora chama Porto das Cachoeiras. A Alessandra Garcia vai falar desse acidente pra gente em Sabinópolis que aconteceu. Alessandra, boa tarde pra você, informação. Boa tarde, Nico. Boa tarde pra todo mundo que tá com a gente, acompanhando mais essa edição. Nico, esse acidente aconteceu por volta das 4 horas da tarde de ontem, no quilômetro 365 da MGC 259, em Sabinópolis. Wagner Cordeiro Barroso morreu no local. A esposa dele, que tem 42 anos e estava no caminhão, que estava carregado de mineiro, ela foi encarregada, ela foi levada, perdão, para o hospital da cidade do Serro. E de acordo com o boletim de ocorrências, ela estava em estado aparentemente grave. Mesmo nesse quadro, ela conseguiu contar para os militares que eles saíram do Espírito Santo com sentido a cidade de Pirapora, aqui em Minas Gerais. No trecho onde aconteceu o acidente, o carro teria perdido os freios, o marido dela teria falado que o carro estava perdendo os freios. E para evitar que algo pior acontecesse, ele então jogou para a lateral da pista e não conseguiu evitar o tombamento depois que o carro bateu no barranco. O corpo do Wagner foi encaminhado para o ML de Goiães e parte da pista ficou interditada. Nico, é com você. É. E é comum isso também, Alessandra. Às vezes o carro está com a manutenção em dia, mas é uma descida muito longa, né? chamado declive, e aí vai segurando o freio, esquenta, aí dá pane mesmo, mecânica, né? Na verdade é pane hidráulica que fala, né? Obrigado, viu, Alessandra, por sua informação.